Eu quero jogar o The Game. Isso já é de sério, não é? É. Magneto, Magneto e eu não sei o que é que aquilo foi, mas pronto. É, ele escolheu missas, ele escolheu missas. Bom, o meu verso já está morto. Vamos ver se ele não drop, ele tem que estar on point com os combos. Ele está on point. Veja, veja, já começa a correr mal a coisa. Ele tem que jogar mais simples. Ele tem um Hyper-Grab-Love, para que é que não é que eles erguiram? Não, confio, não. Ai 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 ai. She! Ou para matar! Não, não vai. Não há DHC para ver o jogo? Não tem. O Sasuke não vai ao training-morto sequer, ele só joga normal. Eu tenho que falar com o lado de casa. Deu muita confusão agora, Sasuke vai respeitar os mísseis. A este ponto uma pessoa tem que se perguntar como é que o Garuda perdeu 3-0 para mim. Olha, já acabou de perder uma personagem agora e vai perder a segunda. Ai, só se quer que não cumpri uma bola. Os dois são coisas tão estúpidas. Quase, quase meteu ali a pano. Se não é para baixo. O jogo estava-se a decidir quem é que ia entrar agora. É da PS3, claramente. Se fosse na Xbox entrava logo outro. Não consegue confirmar mas consegue na vez morrer no kit. E agora o mix-up Doom. Com um Battle Gun. Ou um Conferm. Não pode dropar o combo agora. Snap nada. Oh Borges. Fast snap. O Sasuke é mal gastou ali o X Factor. E agora vai maluco. Nem sei o que aconteceu ali. Morreu o Centrum. Houve mortos e feridos. Perder os 3 minutos ali. E vai ganhar. Não acredito. E super simple combo takes it. Não. Não. Sasuke é o simples. O Garbo está com aquela cara de... Não, não. Ele não está. Ele não está confiante. Ele não está. Ainda está. Está bem. Está bem. Está bem. Ele vai me tentar ao mesmo combo. Botou o familiar. Tenta meter pressão. Agora tenta controlar bom. Hit ao Strider. Falhou ali o punish. Falhou ali o punish. Não faz mal. E ele pode levar o punish muito fácil. Ai. Se ele faz super jump agora. Hard drive vai matar o Strider. Ai. Falhou um hit. Não. Não dá aquilo. Não dá para fazer. E agora o Sasuke vai ter que parar de chamar o Strider basicamente. Se não arrisca-se a ficar sem ele. E agora o Garuda tem carta branca para mandar a missa já toda a hora. Sem se preocupar. Não pode ir por cima dele. Não tinha necessidade de ter ido por cima dele. Exato. Controla o combate Garuda. Não tens que lá ir. Exatamente. Mete o Magneto. Se puderes. Não tens que andar a emitir uma confusão. E arrisca-se a ficar sem o Cent. Acabou por correr bem. Vai precisar de meter o X-Factor. Ui. O que é que aconteceu ali? É sério. Está a fazer muito isto. Mete o Magneto. É isso. É isso. Magneto. E agora o Strider já ficou proibida toda. Voltamos ao início. É isso. É isso. Tem que matar o Virgil. Vamos para dropar. Oh meu Deus. Como é que é possível? Garuda be pleased. Bom. Agora o Strider vai entrar com 5 mitas de X-Factor. E o Garuda não tem. Tem que matar agora. Tem que matar. Tem que matar. Tem que matar. Tem que matar. Isso. Não vai nada. Está feito. Está feito. Está feito. Está feito. Grande conforme. Grande conforme o Garuda ali. Garuda. Joga sim. O Garuda está super concentrado. O Saskia também. Ainda ninguém começou a cracar. É? Ele está a trazer para o Garuda. Acho que sim. Ele está a dizer que estamos a ser biased. Pedimos desculpas a todas as famílias. Porque estamos a ser biased. Random hits de Virgil. Random X-Factor. Não perdi. Não percebeu nada que está a acontecer. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Seu Garuda conseguiu um morto. E agora vai conseguir um segundo. Ai 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 ai. Ele tem uma sorte o Emmer não lhe acertar, mas uma sorte, ele poderia ter posto a ligar. E a vida está a levar com o Strayer na cara, falha ali o Magnetic Blast, e vai morrer o Magneto, se agora Sasuke quer não se atrapalhar. Não compliques por favor. Não, 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 não. E agora Sentinelle vai subir a rasca para lidar com o Dante. Eu tento. Ui que perigo. Não pode fazer isto. Ui, falhou, 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 falhou. Boa. Boa. Consegue combo, consegue. Conseguiu. Vai matar o Dante. Mata, 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 que ele tem no DHC. O DHC para, não me faz nada, mas vai fazer rotar agora para ter drones. Tentou ali um mix-up, não mix-up, mas não funcionou. Rocks. Um novo novo que puseram agora ao Doom, que ele não tinha. Deoralmente só este jogo. 拍 No Ramland. Crazinсть. Vamos nos taques crazieros. Tem Três mitos, mas... Teleport Kick, Punish. Atrasou muito, deu tempo para punish o Garuda. e agora só tem mais um hard drive o Sentinel e agora o Strider não precisa de correr risco nenhum o Strider não precisa de correr risco nenhum e acabou e o Garuda ganhou o Garuda tinha que fazer aquilo porque ele tem árvore ouve só que a coisa tinha que criar distância não dá coisinhas mais longe nem teleportes, nem Varsars, nem nada está a dar zoom? Swords pode ser Strider os Swords tem um problema o Mando Round Trip exatamente, Mix Up a maluca o Magneto por metade da vida nem não precisa nada vamos lá vamos lá vamos lá vai voltar a tentar o mesmo combo e falhou outra vez não falhou outra vez e Garuda agora com um bocado a espalda e Garuda com um bocado a espalda e Garuda com um bocado a espalda do Airplay agora consegue mandar quero ver mais Strider não é que não é que não não é que não o G1 não é que não o Garuda está a fazer bem o Garuda jogou bem tem calma calma falhou o combo tem um combo botei a falhar e agora vai elevar não não o Garuda acabou na posição Acabado. Combo do Tigre. Atenção ali ao pormenor. Peço desculpa para o Bayern. Vamos ser justos.